Tanto tempo esperando, nem lembra mais como que dá a entrevista? É verdade, já nem estava lembrando, mas fico feliz de poder voltar e fazer o que a gente sempre gosta de fazer aqui, jogar futebol e ajudar bastante ao Santos. Sempre é difícil, é um desafio muito grande, saber que não poder atuar, não poder jogar, mas a paciência, o bom profissional que a gente é, então acho que isso ajuda muito o grupo. Deus, primeiramente, que faz que minha paciência seja muito boa, que possa aguentar esse tempo, então acho que é muito bacana, agora fico mais feliz que esse esforço que a gente fez para chegar agora vai valer a pena. Bom, e você chegou a ter algumas propostas nesse tempo, quando estava treinando por aqui, e acabou ficando no Santos, dá para dizer que foi por amor também ao clube, não poder ficar e mostrar que você poderia ser o último na hora que fosse liderado? Não, todo mundo sabe, porque eu cheguei aqui no clube, sempre falei assim para o Santos, eu vou ajudar o Santos do jeito que eu puder, se tem que ser roupeiro, tem que ir no jogo, se tem que ser goleiro, na posição que possa ajudar, sempre o Ataí, então acho que isso para mim me deixa muito feliz de poder voltar e poder seguir ajudando, então acho que a oportunidade é muito grande de seguir mostrando minha raza e também o amor por o Chimi. Foi bom poder ajudar algumas coisas, sabe que a língua é muito importante, então poder ajudar eles de alguma maneira é bom para mim, é bom para eles, então espero poder ajudar muito que as coisas aqui no grupo, no time sigam crescendo como sempre foi. Tchau!